E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. E no dia de hoje, então, a gente vai estar vendo sobre as formas normais, ok? Então, a gente vai dar uma olhada sobre a primeira, a segunda e a terceira forma normal. Primeiro, o que são as formas normais? As formas normais nada mais são do que um conjunto de regras que a gente segue no banco de dados para que não acabe acontecendo conflito de informações, ok? Então, a gente vai dar uma olhadinha, então, como que a gente faz para seguir essas regras, certo? Primeiramente, a primeira forma normal, né? Na primeira forma normal, ela exige que cada informação seja atômica, certo? Ou seja, ela não pode ser divisível e ela também não pode ser multivalorada, certo? Ou seja, não pode haver um vetor, ela não pode ser vetorizada. Como assim não pode haver um vetor? Por exemplo, aqui, suponhamos, então, que a gente tem a tabela ali, uma tabela chamada estudantes. Então, aqui a gente tem o ID estudante, o nome e a disciplina. Então, o ID estudante aqui é normal, o nome, mas as disciplinas, elas estão multivaloradas, está vendo? Matemática, física, matemática, química. Então, isso daqui, certo? É um erro, ok? Então, aqui, digamos que ele não estaria na primeira forma normal, certo? Então, para a gente poder arrumar isso, a gente teria que dividir, né? Por exemplo, aqui, então, na tabela ali do estudante, a gente teria mais vezes o estudante aqui e dividindo essas disciplinas, né? E eu sei que vocês olhando assim, vocês devem estar olhando, ué, mas isso também não me parece muito correto. Então, aí é que vem as outras formas normais para a gente corrigir esse tipo de problema, certo? Então, agora a gente vai entrar na segunda forma normal, né? A segunda forma normal exige que a primeira forma, a primeira, ela esteja na primeira forma, certo? Então, ela exige que, pelo menos, a gente tenha essa noção de que a gente não pode ter campos multivalorados, ok? A gente tem que ter uma divisão aqui nos campos, certo? Então, continuando aqui, ó E que todos os atributos não-chave sejam totalmente dependentes da chave primária Isso significa que não pode haver dependências parciais O que isso significa? Por um exemplo aqui, ó A gente tem as disciplinas e as notas aqui, por um exemplo Mas isso daqui é uma dependência parcial Porque esses atributos aqui, eles estão dependendo dessa chave Inclusive, ele acaba ocasionando um erro, né? Por causa disso Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que dividir isso aqui em duas tabelas, certo? Então, a gente vai dividir aqui, ó Uma tabela para estudante e uma tabela para as notas e disciplinas, certo? Então, aqui a gente vai ter a nossa tabelinha E aqui a gente vai ter também uma outra tabelinha Para a gente não ter, né? Esse erro ali dentro da nossa tabela, né? Que no caso é ter informações, certo? Que não dependem, né? Do nosso ID aqui dentro da tabela Beleza? E a mesma coisa agora serve para a terceira forma normal Ok? Que no caso seria como a terceira forma normal Assim como na segunda, ela exige que a primeira e a segunda Estejam, né? Em vigor para que ela possa entrar em vigor também, ok? Então, o que é a terceira forma normal? Ela exige que um atributo que é não-chave Ele não pode, dentro de uma tabela Ser dependente de outro atributo não-chave Como assim, então? Por um exemplo aqui, ó Digamos que na tabela estudante A gente tem, então, o ID do estudante O nome dele O curso que ele está cursando E o coordenador desse curso A gente pode perceber que o coordenador do curso Vai depender do curso E não do aluno Então, aqui, acaba que Esse campo aqui Ele está dependente de outro campo não-chave Em vez de estar dependente do campo chave Ok? Como a gente tem aqui o nome e o ID do estudante Que o nome é dependente desse ID Ok? Então, isso daqui É um erro no meu banco de dados Ele não está na terceira forma normal Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos dividir Certo? Então, aqui a gente vai ter Uma tabelinha Onde a gente vai ter O estudante aqui Com o ID dele O nome e o curso Certo? E aqui a gente vai ter Uma outra tabelinha Certo? Que também vai ter o curso O coordenador E aqui embaixo vai ter Então, qual que é o nome da matéria E qual que é o coordenador deste curso Ok? Então, aqui E para resolver De uma vez, então Essa duplicidade O que a gente pode fazer? A gente elimina Este campo curso daqui Certo? E a gente simplesmente Vai criar uma chave composta Aqui Como assim uma chave composta? A gente não vai ter uma chave primária Nessa tabela Mas a gente vai ter Uma chave Estrangeira No caso Que vai funcionar Da seguinte maneira A gente vai ter que criar Uma tabela composta Na verdade Tabela composta Curso Estudante Beleza? Então, aqui Dentro dessa tabela composta O curso Ele Obrigatoriamente A gente vai ganhar um id Agora Então, a gente modifica Isto aqui Id Curso Beleza? E aqui Agora A gente vai ter uma tabela composta Que ela vai ter o id O id do estudante Que a gente vai chamar de FK E a gente vai ter também O id do curso Então, a gente acaba eliminando Essa incoerência de informações Que havia ali Certo? Então, é sobre isso As formas normais Ok? A gente não pode ter Certo? O primeiro Não pode ter duplicidade Lembrando vocês Não pode ter uma Duplicidade assim Dentro de um campo Certo? Então, o segundo A gente não pode Ter um objeto ali Que não seja totalmente Dependente da chave Certo? Então, a gente separa Os objetos que não são Totalmente dependentes E, por último A gente não pode ter Um atributo Que seja dependente De outro atributo Não chave Quando isso acontece Então, a gente pega E separa ele Em outra tabela Ele ganha uma chave Para ele E a gente tem aqui Uma chavezinha composta Para poder fazer A ligação desses dois Certo? Então, essa é a aula Sobre formas normais Ok? E a aula de hoje Se encerra por aqui Muito obrigado Por assistir E tchau, tchau Tchau, tchau